Consagração a Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe. Produção Milícia da Imaculada Estamos vivendo 2024 como o ano da oração, rumo ao jubileu de 2025 que se aproxima com o tema escolhido pelo Papa Francisco, Peregrinos da Esperança. Tocados pela misericórdia do Pai, somos chamados a viver cheios de esperança neste mundo. O Papa já tinha escrito, desde já, apraz-me pensar que o ano de 2024 que precede o evento jubilar possa ser dedicado a uma grande sinfonia de oração, antes de tudo, para recuperar o desejo de estar na presença do Senhor, de o escutar e de o adorar. Para São João Paulo II, a oração é uma das necessidades da Igreja do Terceiro Milênio. As nossas comunidades devem tornar-se autênticas escolas de oração, onde o encontro com Cristo não se exprima apenas em pedidos de ajuda, mas também em ação de graças, louvor, adoração, contemplação, escuta, afetos de alma, até se chegar a um coração verdadeiramente apaixonado. Como a Virgem Maria, que a nossa oração seja intensa em toda circunstância, em atitude de abertura ao Espírito Santo e ao amor dos irmãos. Entreguemos-nos a Maria, e como ela e com ela, coloquemos-nos diariamente diante de Deus, com toda simplicidade, humildade e despreendimento. Também peçamos-lhe, nossa querida Mãe e Mestra, ensina-nos a risar. Amém. Unidos pela fé, juntos com o Frei Sebastião Benito Coalho, renovemos a consagração à Nossa Senhora. Virgem Imaculada, minha Mãe Maria, eu renovo hoje e sempre a consagração de todo o meu ser, para que disponhais de mim para o bem de todos. Deus, somente peço que o possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a Vossa missão de construir o reino do Vosso Filho, Jesus, no mundo. Para isso, vos ofereço minhas orações, sacrifícios e ações. Oh Maria, concebida sem pecado, arrocai por nós que recorremos a vós, e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja, e por todos quantos são a vossa recomendados. Pela intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe, abençoe-vos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.